O roubo seguido de morte aconteceu no município de Alenqué, com volta das 6 horas da manhã de domingo, dia 1º de janeiro de 2023. A vítima passava pelo local onde dois menores de idade estavam cometendo um assalto. Eles haviam furado a vítima desse assalto, uma perfuração à faca na altura do ombro. Cascata, a vítima fatal, então parou a sua motocicleta e foi tentar ajudar, tentar socorrer o amigo que estava sendo assaltado e que recebeu uma perfuração à faca. No momento em que se aproximou dos dois menores que cometeram esse ato infracional, Cascata recebeu uma perfuração à faca na altura do pescoço. Ele acabou não resistindo e evoluindo a óbito. Depois de cometer esse ato infracional, os dois menores fugiram na motocicleta. A polícia se viu, então, imediatamente, correu atrás das informações para que pudesse apreender os dois menores de idade, o que aconteceu horas depois. Os dois menores foram encontrados ainda com a motocicleta que eles haviam roubado da vítima. Foram conduzidos para a delegacia de polícia civil do município de Alenquer. A polícia militar foi acionada e aí um das vítimas lá reconheceu os menores e ele já tem uma ficha extensa aqui na nossa delegacia e rapidamente entrou em campo, foram nos endereços dele e acabamos fazendo a prisão dos menores. A gente queria dar uma notícia melhor nesse início de ano, mas, infelizmente, houve esse crime. E, graças a Deus, a polícia entrou em campo, a polícia militar, a polícia civil, conseguimos desvendar o crime, rapidamente recuperamos a moto roubada e os indivíduos vão ficar à disposição da justiça. Na chegada na delegacia de polícia civil, alguns familiares da vítima do cascata estavam por lá. Por isso, a polícia militar teve que realizar um forte esquema de segurança para entrar com os dois menores na delegacia de polícia civil. Com os menores foram encontrados a faca, que foi utilizada no crime, e também a motocicleta da vítima. O crime aconteceu em uma rua, conhecida por Rua do Mandala, que liga a região da praça, onde estava acontecendo o evento, até o bairro de Fazendinha, onde a vítima, o cascata, morava. O crime aconteceu próximo de uma ponte, uma área isolada. No momento em que esses dois menores estavam assaltando um rapaz, cascata foi tentar ajudar e acabou sendo vítima fatal. O latrocínio aconteceu por volta das 6 horas da manhã do dia 1º de janeiro de 2023, no município de Alenquer.